Pra você, minha escapada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parei pra você, minha escapada querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com quem será, com quem será, com quem será que a Lirara vai casar? Vai defender, vai defender, vai defender se o Leng Leng vai querer. Primeiro tem que estudar, e tudo tem que trabalhar, pra depois pensar em namorar. Pra daí casar, se o pai deixar, minha mãe concordar.